Olá, seja bem-vindo de novo ao Colab Innovation, nessa edição especial diretamente aqui da Gamescom, em parceria com a SP Negócios. Você que está acompanhando aí no canal do YouTube da SP Negócios, não esquece aí de dar aquela curtida no vídeo que você está assistindo, se inscreva no canal para acompanhar todo o conteúdo que a gente vem desenvolvendo ao longo dessa jornada, tanto aqui da Gamescom quanto de outros eventos que a gente tem passado. Do meu lado, meu companheiro de apresentação, Michel, seja bem-vindo mais uma vez a este espaço. Michel começou com essa ideia de fazer podcast e agora já virou um podcaster, de tanto que eu estou fazendo podcast. Mas é isso, a prática faz a perfeição. Putz, eu tenho que praticar bastante algumas coisas na vida. Até o final do ano a gente vai terminar bastante. Fica bom. Bom, vamos lá. A gente tem aqui um super caso bacana para contar, que mistura empreendedorismo, que mistura uma série, obviamente, de educação, aplicação e desenvolvimento pessoal e profissional. E mais do que isso, que empreender não tem idade. Exatamente. O mais bacana disso tudo é o que a gente vem falando ao longo desse tempo aqui e dos programas, dos podcasts aqui ao longo. A gente tem focado muito nessa lógica, né? A vocação da São Paulo Negócio é falar de negócios, por favor. Mas acho que tem uma questão aqui que a gente vem trazendo e é muito presente, que mais do que falar, o que a gente gosta é de mostrar. E eu acho que os convidados aqui hoje são mais do que o exemplo de que empreender não tem idade, que aprender não tem idade. E mais do que isso, de que política pública ajuda as coisas a acontecerem. Então, sem mais delongas... Estamos com o Jonatas e o Samuel aqui. E o Samuel aqui. Samuel, faz um pouco daquele speech que você estava falando. Seu nome, sua idade, o que você já fez. Meu nome é Samuel, eu tenho 13 anos e eu estive fazendo desenvolvimento de jogos desde os 10 anos, né? Quatro anos atrás, né? Três anos atrás, na verdade. E eu dava aula de tecnologia na minha escola, acho que no sexto ano, né? E eu tenho dois jogos agora já, que as pessoas já podem jogar, já estão lançados. Um na Steam, né? No PC e outro na Google Play. Eu também sei três línguas. Eu sei português, francês e inglês também. Ou seja... E o malemar falo português. Pois é. Estamos nesse mundo. Mas conta um pouco pra gente, Jonatas, como começou essa jornada de vocês dentro dessa linha, né? E como isso foi caminhando e a que ponto vocês estão hoje e esse envolvimento com o Centro Paula Souza? Perfeito. Bom, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou o Jonatas Montanini. Eu sempre estudei em escola pública aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Fiz ETEC, fiz FATEC. Tá aí um dos grandes envolvimentos que eu tenho, né? Então, eu sou aluno do Centro Paula Souza desde a época de programação, de código. E fiz o curso de sistemas pra internet em Jaú, interior de São Paulo. E, assim, eu sempre tive um viés empreendedor. E eu sempre, assim, motivei meu filho a pensar dessa maneira, né? Então, já como ele gosta de tecnologia e não foi pro lado do futebol, né? Que eu sou um jogador de futebol, sempre gostei de futebol. E ele não curte muito futebol. E ele curte tecnologia e gosta de jogar. Falei, bom, então você cria seus próprios jogos. Aprenda a criar, desenvolver. E quando a gente começa a incentivar a criança a fazer isso, desde pequeno, a criança tem um poder de absorção muito grande. Então, ela tem a capacidade de aprender muito rápido. E ela acaba quebrando muitos paradigmas e saindo, assim, da bolha dela, né? Ela consegue absorver muito. E o Samuel, né? Como ele falou aqui, ele sabe outros idiomas, ele dá aula de tecnologia, ele desenvolve games. Ele realmente é muito criativo. Todos os jogos que ele faz, ele cria do zero, os personagens, ele mesmo desenha. Ele faz um protótipo com lápis, desenhando antes de criar os jogos. Ele faz benchmark. Então, assim, ele já fazia muitas coisas que o empreendedor aprende a fazer lá na frente. E ele nem sabe os nomes que é idealizar, prototipar, piloto, MVP. Ele nem sabe esses nomes, né? Ele soube agora no curso com o Centro Paula Souza, na Escola de Inovadores. Mas ele já fazia. Então, eu fico bem feliz, contente e orgulhoso aí do Samuel. É, você vê, né? Quando eu falo, a gente vai fazer, vai empreender, vai empreender. Meu, nasce, né? Exatamente. Tá no DNA. Ele não precisa saber o nome, ele já faz. Já faz, né? Tá ali, né? Tá ali dentro. E eu acho que tem uma coisa legal que a gente tava conversando aqui um pouco antes. É contar aí um pouco essa lógica, né? Porque o Samuel não só desenvolve o jogo, né? Vocês já publicaram, os jogos já estão rodando. Então, hoje você tem uma empresa. Basicamente. O Samuel tem a empresa. Com 13 anos. 13 anos. Eu e o Malemar pago as minhas contas com 44. Mas o Samuel ainda vai me dar umas aulas aqui, saindo aqui. Mas conta aí um pouco como é que foi essa história de... Pô, pensei em criar o jogo primeiro para... Eu gosto do negócio, tenho afinidade. Mas como é que foi a sua jornada de criar o jogo ou até eu publicar o jogo? Como é que foi isso? Como é que deu esse estalo? Como é que a gente chegou nessa prática? O Sam, fala um pouco a ideia da Piggles já tem quase um ano, né? Ele chegou a fazer camiseta. Enquanto isso, ele estudava até começar a criar os jogos. Então, fala um pouquinho aí, Sam. Então, eu já sabia. Eu estava aprendendo a desenvolver jogos faz tempo, né? Aí eu sempre tive essa ideia de ter alguma empresa, algum estúdio que eu queria. Aí, há algum longo do tempo, acho que foi em 2022, alguma hora, eu pensei nessa ideia da Piggles Studios, né? E aí, no começo desse ano, fevereiro de 2024, eu comecei o primeiro jogo, né? Que chama Apples and Bananas. Que já está lançado agora. Mas eu fiz ele, eu escrevi, né? Fiquei com a ideia. E eu fiz. E agora, eu já sei muito mais coisa do que eu sabia lá, né? E Apples and Bananas, esse jogo está publicado na Steam há 14, 15 dias. Então, qualquer pessoa pode entrar lá na Steam e baixar o jogo. Ele foi criado do zero desde a história. Então, assim, o Samuel, ele desenhou a história, criou. Ele criou um comic book, né? Onde tem a guerra entre a maçã e a banana. O motivo dessa guerra. Existe uma ilha. Ele criou um trailer. Então, se você acessar o canal da Piggles Studio, que é onde ele publica os trailers. Tem um trailer que ele mesmo edita. Que ele mesmo faz o trailer. Ele tem um canal no YouTube também. Que é o Sun Gamer CA. Ele pode falar um pouquinho mais. Ele tem desde... Faz 4, 5 anos que ele tem esse canal. É um canal com conteúdo em inglês, mas de games. Chama Sun Gamer CA. Tem mais de 2 mil inscritos no canal. É um canal global. Então, assim... Ele divulga, ele faz tudo. Ele edita o vídeo. Ele cria os scripts. Ele cria os design. Ele cria thumbnail. Eu sempre incentivei a ele fazer todo esse processo. E hoje, em estúdio, é só o Samuel? Só o Samuel. Eu não consigo mais acompanhar ele. Até agora, né? Até agora, né? Até agora. Que isso é outra coisa legal, né? Eu acho que... Estou te atrapalhando? Não. Ah, não. Só para saber. Eu estou em casa. Se eu estou aqui te atrapalhando. É porque eu estou atravessando. Toda vez que você vai me perguntar, eu pergunto antes. É porque, assim... De verdade, isso me deixa tão feliz. Eu acho que, assim... Como é importante a gente olhar e ter o Samuel como exemplo, né? Acho que é muito relevante. A gente tem falado aqui ao longo dessa jornada de eventos. O quão é importante a gente inserir as pessoas no mercado da tecnologia. E o quanto a tecnologia permite que as pessoas não tenham um trabalho. Ou melhor, não tenham um emprego, né? Ou formal. Elas têm um trabalho. E o quanto é legal ver que o Samuel, menina de 13 anos, conseguiu criar já um trabalho para ele. Está empreendendo. Não necessariamente ele vai ter o estúdio para o resto da vida. Ou ele vai... Pode ser que daqui a pouco ele venha do estúdio. Ele fecha o estúdio e vá fazer outra coisa. Mas, assim... Ele está gerando receita. Ele está se inserindo no mercado. Ele está desenvolvendo competências. Está treinando. Está multiplicando essas competências. Acho que isso é muito legal para quem está ouvindo a gente entender o quanto é importante e que realmente não tem idade, não tem barreira. Não tem nada. Basta você ir atrás e se capacitar. Quem sabe, né? Lançar um jogo também. Mas acho que tinha uma coisa bacana para falar. Que era a lógica de outras, da transversalidade, né? Porque a gente olha a game e aí olhando o Samuel falando... Pô, é coisa de moleque, né? É jogar, né? É coisa de criança. Não, não é coisa de criança. É um segmento, é sério, é importante. Queria que vocês falassem da importância de estar aqui, de participar de um evento desse. O que isso influencia? O que isso muda? Não só no olhar, mas também de poder acessar investidores, acessar empresas, acessar concorrentes para entender o que eles estão fazendo. Como é que isso influencia? O que um evento desse porte e a participação de um evento desse porte impacta no negócio, mas também impacta na formação do empreendedor? Deixa eu só falar, Sam. O evento aqui em si, ele ajuda muito a você abrir a sua mente. Por quê? Porque existem grandes empresas e principalmente estúdios pequenos, desenvolvedores que estão no mesmo caminho que o Samuel, né? Que criam jogos do zero, buscando diferenças, criatividade. Então você vê muitas coisas. E o Gamescom, ele proporciona a conexão do business to business, né? O B2B, para que você tenha acesso em reuniões, né? Como ele teve aqui em vários momentos. Reuniões com investidores, empresas, querendo saber um pouco mais sobre ele, sobre a Pigos. E ir para o lado dele, muito mais conhecer esse mundo que a gente acha que é invisível para muita gente, mas não é. Tem muita novidade aqui. Sam, pode falar um pouco mais do que ele achou nesse primeiro aí, né? Primeira vinda para cá. Não, esse evento é muito legal. Eu nunca vim em um lugar desse, né? Essa Gamescom foi uma oportunidade muito interessante, muito legal. Várias conexões, né? Que nós fizemos, várias empresas grandes e pequenas, né? Então, muito legal esse lugar. A gente estava agora ali conversando com a Catherine, que é uma das organizadoras aqui. E ela estava explicando no backstage como funciona tudo. É a organização que você tem que saber milimetricamente, stand por stand, participantes, speakers. como é organizada. Então, é um trabalho muito, muito difícil e muito duro para que esse evento aconteça. E ter parceiros, por exemplo, como São Paulo, Prefeitura, o Estado, apoiando isso, que eu não conhecia também. Não sabia que tinha programas de aceleração para gamers, para estúdios. Isso é muito legal, é muito inovador. Que é o programa que a gente falou hoje cedo, da The Sampa e da SPCine. Da SPCine, que faz esse tipo de aceleração. Que é o Sampa Games. Sampa Games. É o programa de aceleração da The Sampa. A gente está com inscrições abertas até o dia 7. Então, quem não se cadastrou e tem interesse, até o dia 7 pode submeter lá a proposta. Nesse programa, a gente, a Prefeitura investe 45 mil reais na aceleração dos estúdios. E não é só isso. Fora a capacitação toda que você tem, né? Toda a capacitação para negócios, como criar uma empresa, como a empresa deve ser formalizada, como é que o negócio deve rodar, como é que as mentorias acontecem. A gente promove rodadas de negócio, pitch com investidores. É um programa bem completo. A SPCine também faz incubação. A empresa já está um pouco mais madura, o jogo está um pouco mais maduro. O valor também é um pouco maior. Mas eu acho que o mais relevante disso tudo é que a gente, de fato, está gerando impacto na sociedade. Acho que isso é, para a gente, quanto poder público, é o olhar. É porque é muito fácil falar assim, tem que pagar imposto. Não é só pagar imposto. O imposto se reverte em ações para o próprio desenvolvimento econômico da cidade. Acho que isso é o bacana. E acho que tem uma coisa que a gente acaba não falando muito. A gente fala da política do investir, do colocar o dinheiro. Mas mais do que isso é o quanto a gente consegue criar um ecossistema. O quanto é importante escutar deles que o evento está sendo legal, que eles estão conseguindo fazer reunião. Eles estão conseguindo falar com o público que eles não falariam. Isso é muito bacana para a gente, quanto aqui sponsor do evento, patrocinador desse evento. Por quê? Porque não é só o programa, não é só a aceleração, não é só a atração. Não, é proporcionar com que os negócios, de fato, aconteçam. E o quanto isso reverte depois na sociedade e no impacto para a cidade. É isso. É tão legal, Michel, porque o Sam quer tirar foto com o funcionário da Nintendo, da Unity, da Epic. Então, quando ele vê, assim, Epic Games, Brasil, eu quero ver o que tem de novidade, eu quero tirar uma foto. Então, assim, é muito legal. Realmente é incrível. E falando da Unity, eu lembrei, né? A gente está com uma parceria com a Unity, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Unity. Eles fizeram uma parceria, a gente está aqui desde o instante com uma parceria com a Unity. Eles estão ajudando estúdios a olhar o portfólio desses estúdios e falar, ó, aqui você pode ir por aqui, olhando com um olhar macro, né, mundo. Então, benchmark mundial que a Prefeitura está proporcionando a estúdios de médio porte para desenvolver. Foi feito um chamamento público, os estúdios se inscreveram e estão aqui batendo papo direto com os caras de marketing da Unity para dizer, ó, por esse caminho é melhor, por esse caminho é mais, vai ser mais eficiente. Para quê? Para inserção de mercado. É aquilo que a gente tem falado, né? A gente olha 360 o negócio, né? Desde a ideação até a internacionalização. Tudo de forma gratuita. Que legal. Isso é o mais legal. Quais são os próximos jogos que você vai criar, Sam? Já tem na cabeça aí? Eu, honestamente, não tenho um plano dos próximos jogos. Talvez um pouquinho, mas eu quero fazer um jogo 3D ou e multiplayer. Bacana, hein? Quem realmente lança na próxima evento aí? Pode ser. E aí tem uma coisa que a gente esqueceu, né? Falar sobre a questão da tokenização do jogo nessa parte do investimento e educação financeira. Fala para a gente um pouco aí. Bom, tokenização ela veio por conta de uma empresa que eu tenho de tokenização. E o Samuel, ele já está imersivo nesse mundo já há muito tempo. Nesse mundo de token, web3. Eu acredito que essa nova geração, ela é mais familiarizada ao mundo digital mesmo. Então, assim, você tem pessoas que compram skin, compra uma faca no CS, paga 5 mil reais. Até mais conheço pessoas. E não são crianças, são adultos, jovens. E tem uma coisa que o Brasil, ele precisa melhorar bastante, que é a educação financeira. E aí eu comparo com outros países mais desenvolvidos. E a educação financeira, ela vem diretamente com o acesso a investimentos. Então, hoje, como você tem acesso aos investimentos, é uma maneira que você pode mudar de vida, mudar de geração. Então, a tokenização, que é uma palavra difícil, porque ela engloba cripto, ela engloba não, mas ela leva você a entender que é uma criptomoeda, mas na verdade não é. A tokenização nada mais é que transformar um ativo que é físico em algo digital fracionado em várias partes. E no evento da Febra Bantec, que está acontecendo essa semana, está se falando muito sobre isso, sobre tokenização. O próprio pessoal do Banco Central está falando disso, que a bancarização de tudo vai ser tokenizada, o real vai ser digitalizado, vai estar dentro de uma blockchain. O Drex está aí para não deixar a gente mentindo. O Drex já está aí, já está para lançar. E qual que é a ideia do Sun, falando de tokenização e investimentos? É que os jogadores que compram o jogo da Peagle Studios, vai ter a possibilidade de participar de rendimentos que o jogo vai ter. Uma partezinha, como se você estivesse não só comprando o jogo para jogar, para você realmente se entreter, mas também é um investimento, que lá na frente o jogo pode explodir e você pode ter uma parcela daquele jogo, como os direitos autorais. E hoje em dia já existe isso em forma de música. Então você consegue comprar um pedaço de direito autoral de uma música, de um cantor. Você consegue comprar um pedaço de um imóvel tokenizado, de um contrato de aluguel. Você já consegue fazer isso. E com o jogo eu acho que vai vir muito forte essa parte. É assim, é engraçado. A gente vai escutando, vai lembrando outras coisas, vai puxando outras coisas. Porque ninguém aguenta mais eu falar o que eu vou falar. Adivinha o que eu vou falar? Conexões. Mas como é que a gente veio parar nessa mesa? Da onde eu conheci o Jonathan? Não fui andando aqui na rua. Não fui aqui no evento. Eu conheci o Jonathan num outro evento de uma associação que é parceira da São Paulo Negócios, que é a Pagos, que é uma associação que fala de meios de pagamento. São Paulo Negócios acredita muito na pauta da economia digital. A gente vem trabalhando a pauta com algumas associações, a Pagos, a Abre Cripto, o Movimento de Inovação Digital. E foi num desses eventos que a gente se conheceu e começou a conversar. Era um evento pra falar de tokenização, pra falar de meios de pagamento digitais, pra falar de uma outra pauta. E aí a gente se conheceu, começou a conversar das iniciativas da empresa dele. E aí desembocou nessa conversa aqui com o Samuel falando da empresa dele de games. Então quando a gente olha, quando a gente fala a importância do ecossistema, das conexões, de fazer essas pontas, a gente percebe realmente que tecnologia é muito transversal, ela pode parecer totalmente desconectada, mas ela não está. Não, nem um pouco. E mais do que isso, a importância de estar nos eventos, a importância de existir os eventos pra que essas conexões aconteçam e pra que a gente possa de fato atuar e de alguma forma potencializar os negócios na cidade. Por isso que eu gosto do Michel nessa parceria de conteúdo, porque ele é o cara que manda o recado. De forma clara, direta e objetiva. Tudo que um grande comunicador precisa ter na vida. Rapaz, agora cresceu, hein? Estou até feliz, ó. Realmente, nós crescemos na associação, na Pagos, inclusive acho que no primeiro evento que vocês se associaram, eu tenho uma empresa de tokenização junto com outro sócio, chamada Zuvia. Então, até fazendo uma merchan aqui, mas a Zuvia é uma empresa de tokenização e investimentos que, quem sabe, a gente tokeniza um jogo do Samuel e proporciona isso pra investidores, né? Porque hoje você já consegue, como eu disse, comprar um loteamento, um lote num residencial, a partir de R$25,00 usando a Zuvia. Então, ganhando ali 1% ao mês, tendo uma estrutura de investimento. E a Zuvia, o que ela faz? Ela dá acesso às pessoas, né? O acesso igualitário ao investimento, pra qualquer pessoa, a partir de R$25,00. Você não precisa ser rico pra investir. Precisa ter um milhão de reais. Você tem R$25,00 com a Zuvia, você que consegue. Ganhar 1.3% de rentabilidade ao mês, 150% de CDI, comprar uma parte de um terreno em um condomínio alto padrão, você que consegue fazer isso. E agora, quem sabe, ser investidor de um jogo tokenizado, né? E vários outros, a gente consegue tokenizar muitas coisas. É bem legal. Vem aí o NFT Brasil, né? Vem aí o NFT Brasil. A gente vai... Um dos temas é isso. Estaremos lá. Tá vendo? Muito bom. Então, vamos lá. É isso? É isso. A não ser que vocês tenham mais alguma coisa. Não, não. A gente tem a tag inteira aqui, esquerda da cabeça, não. Eu quero agradecer. Imagina. O Samuel quer divulgar o jogo dele, pras pessoas poderem... É, acessar... Sam, fala aí. Bom, se você quiser, no Steam, chama Apples and Bananas, né? No computador. E na Google Play ou na Play Store, né? Android, Space Cannon. Space Cannon. Fala um pouco dos seus canais, então, do YouTube. Bom, eu tenho um canal, né? Que é onde eu faço os meus vídeos de desenvolvimento de jogo, que chama Sam Montanini. Então, é só pesquisar lá. Você vai achar. Bacana. É isso, né? E o canal principal é o Sun Gamer, né? É. Que é inglês. Sun Gamer CA. Sun Gamer SA. Ah, lembrei. Tá vendo? Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Eu sempre esqueço alguma coisa. Pra quem não conhece... Aproveitar aqui, né? Então, o senhor tem o canal do YouTube. Que ele grava, ele edita, ele sobe. Mas, pra quem não tem toda essa familiaridade com todas as etapas, a Prefeitura de São Paulo tem um programa. Chama-se SampaCast. Então, a gente tem estúdios públicos de podcast. Você vai lá, entra no aplicativo da The Sampa, marca lá. Quando eles abrem as inscrições, você marca. Você pode gravar o seu podcast de lá. A gente entrega o material bruto, e o material é editado pra você só subir. Então, se você não tem toda a familiaridade, mas você quer virar um podcaster, você pode gravar o seu podcast de lá, de graça. Ah, é. Tá vendo? Mais uma facilidade dentro de serviço público pra população. Serviço público, pra geração de receita, pra inserção de mercado, pra formação de pessoas. Isso é incrível. É incrível mesmo. Gente, obrigado pela participação de vocês. Sucesso no caminho de vocês, na empresa de vocês. Obrigado, Michel, por essa parceria. Como apresentador, você tá excelente. Já volta, já. Até daqui a pouco, pra você que acompanha a gente no canal da SP Negócios, mais uma vez eu reforço. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber aí, assim que a gente publicar um próximo episódio do Collab Novejo, especial nessa parceria que a gente tem com a SP Negócios. Agradeço a sua companhia até agora. Um forte abraço. Até o próximo. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.